Olá amigos aqui do canal, queridos alunos, nesta videoaula rapidinho eu vou explicar para vocês o conceito genérico de um sistema de transferência de gerador versus concessionário. Então eu apresento para vocês mais ou menos aí o conceito de como funciona a transferência de um sistema específico. Eu estou utilizando um diagrama multifilar retirado de uma literatura do sistema de geração CUMIS para atender um aluno que tinha necessidade de entender a funcionalidade. Então não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Então roda a vinheta e a gente volta já com a apresentação. Então temos aqui um diagrama multifilar e eu vou tentar explicar como basicamente funciona o conceito do gerador lá da CUMIS, como está basicamente o seu projeto, para a gente ver as possibilidades. Então o que foi que eu levantei? Aqui geralmente a CUMIS, que é esse diagrama multifilar foi tirado da literatura da CUMIS e ele representa basicamente o que está lá no projeto que você me enviou. Então aqui nós temos o controlador que é o MCM3320, que foi o que queimou lá na sua planta, nas suas instalações. Aqui eu tenho o utility que é a concessionária e aqui eu tenho a carga. E aqui eu tenho o barramento do gerador. E aqui você tem a representação de três geradores. Mas vamos considerar que é o seu caso. Lá só temos um gerador. Então o que temos aqui? O controlador, o MCM, ele faz o que? Ele olha para a tensão através dos TCs, ou seja, tem um cabo ligado aqui no barramento que vem da concessionária, que vem da concessionária, olhando se tem tensão ou não. E tem outro no barramento do gerador, olhando também se tem tensão ou não. Além disso, eu tenho um TC, um transformador de corrente, olhando a corrente na linha do utility. E tenho um transformador de corrente olhando a corrente na linha dos geradores. Então, o MCM3320, ele praticamente faz tudo em relação à potência. Ele olha a existência de tensão, olha a corrente, e ele olha, ele comunica via rede, aqui, está aqui o cabo de rede, com o PCC, que seria o painel de controle que tem lá no seu gerador. Então, qual seria as possibilidades aqui? Mas antes da gente falar das possibilidades, a gente precisa entender. O MCM3320, ele olha a tensão, olha a corrente, através dos TCs. Isso aqui, está lá, exatamente naquele diagrama que você me mandou, não é nas fotos, que é os TCs e os sinais de tensão. Então, uma vez ele percebendo a ausência de tensão aqui, então ele manda um sinal para o gerador, via rede, para o PCC, que é o microprocessador, que é o controlador, o controlador lógico. E esse controlador lógico, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar o gerador partir. Então, o controlador lógico aqui, ele olha também a corrente na saída do gerador, e olha a tensão. Uma vez, tanto esse valor aqui, essa verificação aqui que o controlador faz, é justamente para processar, analisar, olhar, citar os valores ideais, e aí ele vai manter o gerador ligado. E também para confirmar que houve a geração, quando ele confirma a geração, aqui, certo? Então, ele faz o quê? Ele comuta esse cara aqui. Fazendo o quê? Alimentando o barramento do gerador. Uma vez, o controlador olhando para essas informações aqui, e certificando que está tudo ok, em função das informações que ele pega, sobre as questões do gerador, como pressão, frequência está correta, tensão está no nível correto, e outras variáveis elétricas, que ele vai olhar para dentro da geração, e em função disso aí, ele diz, agora eu estou pronto, está tudo certo, eu posso comutar aqui a carga e energizar o barramento. Uma vez ele fazendo isso, e fazendo essa confirmação que o barramento foi energizado, que ele olha para cá também, a chave bateu, ele manda a chave bater, manda o sinal para a chave, a chave bateu, que essa chave aqui vai ser uma terceira chave internamente no próprio gerador, ele vai olhar, chave bateu, confirmou, chave bateu, chegou a atenção aqui, então o barramento está energizado. Aí ele vai dar o retorno para o MCM 3320, para poder comutar as chaves aqui nesse ponto. E aí ele tira a concessionária, garante que a concessionária vai sair, e fecha esse disjuntor aqui, para que a alimentação passe a ser por o barramento dos geradores. Uma vez a energia volta na condição ideal, o MCM 3320 vai olhar para cá, ele vai olhar e vai ver que chegou a tensão, confirmou que não tem corrente na linha da concessionária, seja o disjuntor ou o contador vai estar aberto, então ele faz o que? Ele manda o gerador sair, corta o gerador, quando ele confirma que há ausência de tensão na linha do gerador, ele vai mandar essa chave voltar a acionar. Essa chave volta a acionar, e a carga passa a ser alimentada pela concessionária. Então, é basicamente isso. Ou seja, esse MCM aqui, ele é muito importante, porque ele vai dar maior segurança à instalação do gerador. porém, porém, eu poderia, de alguma forma, informar para essa entrada aqui, essa entrada digital aqui, que provavelmente é uma entrada digital, certo? Pode existir uma entrada digital, e no caso, pela configuração do manual, essa conversa do MCM com a IHM, é via rede. Inclusive, ele usa o protocolo e o RS-485. Agora, se houver no controlador uma entrada digital em que eu possa pegar a informação daqui, dessa área, independente do MCM, e dizer para o PCC que existe a falta de tensão, ou que chegou, que chegou, normalizou a tensão, e aí ele poder fazer essa comutação, eu posso pegar o próprio sinal aqui, de comutação desse dispositivo aqui, e fazer com que esse mesmo sinal alimente esse barramento aqui, esse contator aqui. E esse mesmo sinal que vai alimentar esse contator aqui, que é o contator principal do gerador, ele vai alimentar, ele vai mandar esse contator fechar. E, uma vez esse contator estando fechado, ele pode também intertravar e mandar bloquear esse aqui. para que, mesmo que a concessionária volte a funcionar, sem existência de intervenção de alguém, o gerador possa não, a concessionária possa não entrar, enquanto o comutador da linha de gerador não estiver fora. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, falando genericamente as informações levantadas, que seria possível sim você utilizar o próprio sinal do PCC para fazer o acionamento, a comutação aqui dos dois dispositivos na linha da concessionária. Barramento gerador, barramento concessionária. Porém, o sinal de ausência de tensão teria que chegar aqui na entrada do PCC a informação para que ele tome essa decisão aqui de fazer as manobras que deveria ser feita por ele. No caso, quando você usa a 3320 e o MCM, o PCC ele só vai se encarregar de energizar o barramento do gerador. E o PCM, o MCM ele que se encarrega de olhar para a tensão e corrente da linha de utilidades e olhar a existência de tensão e corrente no barramento do gerador. Uma vez ele confirmando isso, aí ele faz o papel de comutação. Tem tensão no barramento do gerador, ele tira a concessionária. Não tem tensão no barramento do gerador, ele vai colocar a concessionária. Então, é basicamente isso. a concessionária. A concessionária. a concessionária. a concessionária. A concessionária. a concessionária.